Olá pessoal, estou aqui mais uma vez no canal do Bike Legal para trazer notícias em primeira mão sobre o fronte do ciclismo, do cicloativismo aqui na cidade de São Paulo. Como vocês sabem, nessa segunda-feira rolou uma audiência pública lá na Câmara dos Vereadores para justamente discutir o planejamento cicloviário, o que vai acontecer com as nossas ciclovias e as ciclofaixas. Eu, por um motivo pessoal, um pipinaço mesmo que rolou de última hora, não pude estar presente, foi maus, mas eu assisti tudo pelo celular uma vez que teve transmissão ao vivo. Em poucas palavras, os ciclistas apresentaram argumentos, pesquisas, estudos que comprovam os benefícios de se promover a mobilidade em bicicleta na cidade, assim como a segurança dos ciclistas. E o porquê a malha cicloviária é fundamental para todos e o quanto ela beneficia toda a população, independente do modal que cada um de nós escolhe. Estudos por trás da economia da bicicleta, os empregos diretos, os empregos indiretos, tudo o que é ciclologística, que poucos conhecem, que é justamente toda essa distribuição de mercadorias que é vital no centro da cidade de São Paulo. Tudo isso foi muito bem colocado com dados de pesquisas feitas nesses últimos anos. Parabéns galera, eu fiquei mega orgulhosa. Tudo de forma coesa, profissional e principalmente cidadã. As cobranças ficaram em cima de transparência e prazo, principalmente prazo de quando será colocada pra toda a população, o plano cicloviário detalhado. A tecla mais batida foi que ciclovias salvam vidas e quem advoga contra ciclovias, no fundo está sendo conivente com assassinatos. É, essa palavra foi usada várias vezes. Doeu, mas surtiu efeito. E claro, a galera mostrou total repúdio a essa negociação paralela entre vereadores e prefeito, vereadores esses que pedem remoção de ciclovias através de uma sala de WhatsApp. Como eu já havia relatado aqui antes, nada mais aviltante ao processo democrático que é negociar retiradas de ciclovias em uma sala de WhatsApp. Vereadores que publicamente se opõem a ciclovias mudaram o tom. Agora a palavra da vez é realocar, ou seja, não é tirar a ciclovia, é mudar de lugar. Tudo bem, aqui ninguém é contra mudar pra melhorar. No entanto, primeiro constrói-se a solução e depois remove-se uma ciclovia, né? É sabido que no começo dessa gestão Dória, Covas, as ciclovias só não foram removidas graças a muita pressão dos ciclistas. Os números, eu vou repetir, serão 173,35 novos quilômetros de ciclovias, sendo 35 desses entregues ainda nesse ano de 2019. Serão requalificados 310,60 quilômetros de ciclovias, 150 ainda este ano. Bom, isso tudo vocês já sabiam. O de novo é que a Prefeitura tem 15 dias para mostrar ao público qual vai ser o plano cicloviário detalhado. E eu, por exemplo, tenho algumas curiosidades que eu quero saber. Qual será a conexão, por exemplo, da Zona Leste com o centro da cidade? O que se tem negociado é por sobre o viaduto Bresser. Mas a gente sabe que por lá vai correr um corredor de ônibus, bem no canteiro central, onde se prevê ciclovia. A solução natural seria ao longo dos trilhos do metrô. Solução esta que na gestão Haddad não se conseguiu fazer por causa dessa incongruência de partidos do município e do estado. Será que agora haverá uma solução ao longo dos trilhos do metrô? Bom, outro assunto delicado é a ciclofaixa de lazer. Ai, 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 ai. Mas aí tem uma explicação que poderia já ter sido explicada pela própria Prefeitura. Mas uma coisa a gente tem que combinar. Comunicação não é o forte desta gestão. Quando o patrocinador saiu, o prefeito garantiu que as ciclofaixas iriam continuar. Ele até realocou um dinheiro na mão da CET para continuar o processo. E veja bem, são 300 mil reais a cada edição. É uma boa grana. Na hora de contratar a mesma empresa que presta esse serviço há anos, constatou-se uma incongruência entre o capital declarado da empresa e o número de funcionários, que é zero. Bom, eu não vou julgar a empresa, mas é natural que o órgão público, antes de contratar uma empresa, tenha uma lisura bastante criteriosa no quesito jurídico. Dessa forma, a ciclofaixa de lazer está mesmo suspensa. E pelo que eu apurei, ela não vai voltar em menos de 90 dias. Mas a Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte garantiu que está muito focada em resolver essa questão. Outro assunto é o Dia Mundial Sem Carro, 22 de setembro, que esse ano cai num domingo. E o que vai acontecer? Vai ser o terceiro domingo sem ciclofaixa de lazer. E para variar, o paulistano vai comemorar o Dia Mundial Sem Carro com toda a família dentro de um carro, preso num congestionamento, que agora também nos alucina aos fins de semana. No entanto, São Paulo tem mais de 400 quilômetros de ciclovias. Então eu deixo aqui uma proposta. Venha sim este domingo, Dia Mundial Sem Carro, pedalar com toda a sua família. Você vai ver que é possível sim. Faça essa insubordinação civil. 22 de setembro, Dia Mundial Sem Carro, comemore pedalando. Gostou? Então curta e compartilhe esse vídeo. Siga-nos lá no Instagram. Inscreva-se aqui no nosso canal, no canal do Bike é Legal. E vamos pedalar todos os dias com a família.